Programa Mania de Médico, apoio cultural, de MED, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amic de Comunicação, farmácia criativa Fórmulas, Premium, diagnósticos por imagem. Quais as dores de cabeça que levam o indivíduo a procurar um pronto-socorro? Doutor, eu soube que a expectativa de vida do brasileiro aumentou. Quais os fatores que levaram a isso? Soube de uma notícia também de que as faculdades de medicina não vão poder abrir por um determinado tempo. Por que o governo fez isso, doutor Steli? Agora você vai ter todas as respostas e eu vou discutir todos esses assuntos para deixar você muito bem informado. Oi pessoal, tudo bem? Sou o doutor Steli, sou o autor do projeto do programa Mania de Médico. E como você bem sabe, você que me assiste o programa toda segunda-feira, sempre tem um original, depois, claro, a televisão replica. Esse programa é feito em três blocos. Na verdade, são quatro blocos, mas nós estamos exibindo três blocos. Uma questão de roteiro e de adaptação e por causa da extensão do projeto. O primeiro bloco, como é do seu conhecimento, é o enfoco, tem o FIC por dentro de uma imprensa. O enfoco é aquele programa, é aquele bloco que tem aqueles assuntos másteres. No momento, nós estamos falando de um assunto que é de importância vital. Qual é esse assunto? O assunto em questão é a cefaleia, aquela que de cada dez consultas aparece sete, oito, o que vai contra o que diz as estatísticas mundiais, que diz que três de cada dez consultas tem três. Na verdade, a gente vê que é sete, sete a oito pacientes aparecem com queixa de dor de cabeça. Por isso é que nós estamos falando aqui. Agora, é importante que você saiba uma coisa. Esse programa não é, não tem o objetivo de ter caráter extremamente acadêmico. É preciso explicar para quem está em casa, muitos colegas médicos também estão assistindo, que esse programa é uma ponte entre o consultório médico e aquele que utiliza, os usuários de saúde, já que a gente atende o SUS, convênio médico, o paciente particular, o paciente de clínica popular. Então, é tentar tirar as dúvidas, esclarecer, dar muitas informações. Tanto é verdade que o nosso assunto hoje, qual é? O nosso assunto hoje é as cefaleias que levam o indivíduo ao pronto-socorro. Nós já comentamos aqui cefaleia de emergência, mas quais são as cefaleias do ponto de vista do usuário de saúde? Quais são elas? Primeiro, deixar claro o seguinte, aquela dor de cabeça simples, cefaleia tensional episódica, raramente o paciente procura o médico do pronto-socorro, o médico do consultório. Vai procurar o médico, ele não faz isso. Ele vai na farmácia, toma um comprimido, passa a sua dor e acabou o problema dele. O que nós estamos comentando aqui é aquelas dores de cabeça que o indivíduo migra para o pronto-socorro inicialmente. Isso se ele não for primeiro no otorrino, se ele não for no ortopedista, no clínico geral, no dermatologista, ele vai em tudo que é médico. No último que ele vai é um neurologista especialista em dor de cabeça. Agora, primeira dor de cabeça que ele procura o pronto-socorro é a chamada enxaqueca clássica, aquela que ele tem, que é precedida por alterações visuais, ele vê pontinhos luminosos, pontinhos coloridos, pontinho preto e branco, tem aquela dor de cabeça, a holocloniana, toda a cabeça, tem náuseas, vômitos. Essa não tem jeito realmente. Ele tem mais de três por semana, né? E quando ele é acometido daquela enxaqueca clássica, não tem jeito. Ele vai procurar o pronto-socorro e o médico lá realmente tem que fazer aquele exame rapidinho. Não sei se você sabe, mas médico de pronto-socorro tem de 30 segundos a três minutos fazer uma investigação para saber se a sua dor de cabeça, ela não é secundária. Você sabe. Existem dois tipos de dores de cabeça de origem. A cefaleia primária, que é aquela que dá uma alteração em uma estrutura do cérebro chamada sistema límbico, em que o indivíduo nasce com uma predisposição a ter dor de cabeça. Tem também a cefaleia secundária. Essa que o médico do pronto-socorro morre de medo, né? Porque o indivíduo pode ter uma dor de cabeça em decorrência de um tumor, pode ser por causa de um AVC hemorrágico. E aí, naturalmente, se ele não for experiente, ele vai comer bola, o doente vai para casa e pode até obitar e vai ter consequências desagradáveis para ele. Essa, geralmente, ele coloca o paciente em um soro, liga um soro fisiológico, oblico fisiológico, e vai dar uma dipirona, uma grama. Então, normalmente, o paciente sai. Da anti-emédica, o paciente sai. Outro tipo de dor de cabeça é aquela do indivíduo que tem mais de 50 anos. Então, o paciente, que a gente, geralmente, faz aquela pergunta, há quanto tempo a senhora ou o senhor tem dor de cabeça? Às vezes, eu tenho extremas dificuldades para conseguir isso, porque o acompanhante, o filho, está nervoso, está com pressa, e a própria paciente, pela complicação, pela confusão, pela idade, não dá informação. Mas é fundamental que se diga há quanto tempo. Então, eu tenho dor de cabeça, doutor, há dois anos. Nunca tive antes. E aí, o cara aparece berrando de dor de cabeça. Esse indivíduo, obrigatoriamente, tem que ser submetido a uma tomografia, uma anjo-resonância, porque o paciente, depois dos 50 anos, que não tem histórico de dor de cabeça, tem que ser investigado melhor. Por que isso? Porque ele pode ter um tumor, um AVC, uma malformação, eu acho complicado. A neurisma também é difícil. Agora, esse indivíduo aparece no pronto-socorro, o médico fica irritado, mas também tem que ser medicado. E se aquele hospital tem um aparelho de tomópolis, deve submeter esse paciente a uma ressonância, uma tomografia. Ninguém tem aparelho de ressonância e vai fazer. Então, isso é fundamental. Você espera um pouquinho aí que eu vou dar mais detalhes para vocês a respeito do assunto. www.premium.com.br Especializada em diagnóstico por imagem, a Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados, valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes. Seus equipamentos modernos prezam pela excelência e qualidade nos exames realizados, numa infraestrutura completa, visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários. Premium Diagnósticos por Imagem. Unidades em Campinas, Jundiaí e Jaguariúna. Você está assistindo Mania de Médico. Apoio cultural. DIMED, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amic de Comunicação. Farmácia Criativa Fórmulas. Premium Diagnósticos por Imagem. A DIMED é uma empresa que atua no segmento de Diagnóstico por Imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos, uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora, a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança. Acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você. Clínica DIMED, se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde. Oi pessoal, estou aqui para convidar vocês para visitar o meu site, o www.medicinaempauta.com.br Lá você vai conseguir aquilo que sempre desejou. Você vai clicar em torne-se associado e vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição. Você vai estar ajudando uma associação sem fins lucrativos e vai conseguir também tirar todas as dúvidas se você tiver paciente ou parente com Alzheimer, AVC, dor de cabeça ou qualquer outro assunto. Você também vai poder me ajudar e eu te ajudar mantendo esse programa, adquirindo um livro ou um DVD no meu site. É fácil, é só digitar www.medicinaempauta.com.br Criativa Fórmulas Matéria-prima de qualidade e processo de manipulação acompanhado por farmacêuticos especializados. Criativa Fórmulas Valorizando a vida Rua Coronel Afonso, esquina com a Fernando Prestes e Tapetininga Fone 3271-2811 e WhatsApp 997609139 Compre também online criativaformulas.com.br Oi pessoal, estamos de volta e nós estamos falando daquele paciente com mais de 50 anos que tem uma cefaleia súbita. Agora, esse paciente idoso tem que ser investigado. É claro que você não vai exigir do médico do pronto-socorro que ele faça uma anamnese. Eu vou explicar para vocês o seguinte. Hoje, por exemplo, eu tive um paciente, examinei um paciente de 65 anos de idade e que disse que teve febre, que estava passando no clínico geral. Olha, eu como especialista estava fazendo anamnese e a mulher estava rodeando, bastante a filha rodeando, porque tem cálculo renal, porque tem isso. Eu pensei, vamos deixar isso um pouquinho. Cadê o relatório da clínica médica? Porque você tem que entender o seguinte, gente. Você tem que trazer o relatório. Se você vai no consultório, porque o médico do pronto-socorro lá vai dar também medicamento. Vai pedir a tomografia, tá? E vai medicar, vai dar um lisador, vai dar, se tiver com náuseas e vômitos, vai dar um antiemético, vai até entrar com corticoide, se for o caso. Agora, para investigar, esse paciente chega no consultório da gente e eu estava olhando para a cabeça do qual consigo. Eu costumo medir o paciente da ponta da raiz do cabelo até o pé, entendeu? Fico olhando para tentar ver se eu capto alguma informação. E esse paciente, por exemplo, que eu vi hoje, era um senhor que estava com as artérias aumentadas. Eu falei, olha, isso é arterite temporal. Então, é um tipo de dor de cabeça que só o médico experimentado vai ter. O paciente estava com as artérias temporais aqui e frontais, todas desse calibre. Aí ela resolveu mostrar um exame de sangue para mim, que o VHS, para quem é médico especialista, estava muito aumentado. Então, mediquei esse paciente bonitinho e mandei embora. Agora, tem um outro tipo de paciente também, extremamente grave, que é o chamado cefaleia em salvas. Que aquela dor de cabeça é chamada dor de cabeça do suicídio. É tão forte, mas tão forte, que o paciente tem vontade de meter a cabeça na parede para se suicidar. Esse paciente chega no pronto-socorro e o médico, se tiver um pouquinho de experiência, e a gente reza para isso, o que ele faz? Ele dá uma medicação. Aliás, ele faz um procedimento que vocês vão se surpreender, gente. Ele põe o paciente no oxigênio e tem que dar oito litros por minuto. Você imagina? Oito litros por minuto, uma máscara nasal, para tirar essa dor do paciente. Está certo. Muitos pacientes disseram, doutor, eu fui no pronto-socorro, minha mãe, meu pai estava com cefaleia em salva. Eu pergunto, o senhor sabe o que é isso, doutor? Sei, minha senhora. O médico quis botar oxigênio, não deu nenhuma injeção na veia, não. Está certo. É isso mesmo. Ligar o oxigênio no nariz, segura esse paciente, tá? O ideal também é o seguinte, que esse paciente fique no pronto-socorro e, se for necessário, até uma tomografia, para afastar a possibilidade de alguma coisa a mais, né? Por que que eu insisto? Eu vi uma entrevista com uma colega, falando no Fantástico, que enxaqueca não precisa de tomografia. E eu concordo. Só que acontece o seguinte, eu acho que ela deveria ter... Depende do caso. Então, você vê um paciente com características de enxaqueca e que nunca teve dor de cabeça. Ah, eu peço realmente a tomografia no pronto-socorro. Eu, que já fui chefe de pronto-socorro há mais de 28 anos. Ah, eu não tenho dúvidas que eu seguro esse paciente. Mas eu tenho noções de neurologia e sou especialista, apesar de trabalhar em pronto-socorro, né? Outro caso também importante que leva o paciente para o PS, ele procura... É depois que ele leva uma pancada na cabeça, né? Leva uma pancada, tem uma leve concussão, perdeu a consciência, um dia depois ele começa a sentir dor de cabeça. Perigoso esse paciente também, pelo seguinte, ele pode estar formando um hematoma extradural. E eu já peguei vários casos assim. Eu não tenho dúvida, olha, sai daqui agora, vai fazer uma tomografia para a gente poder afastar a possibilidade de um hematoma. Já peguei também idosos que bateram a cabeça, que bebem mais rinhas de vez em quando. É pedido da tomografia, o que que aparece? Hematoma subdural agudo nesse paciente. Tem que ser operado, além de... Primeiro que não pode liberar do pronto-socorro, né? Se vem para mim, eu falei, ó, volta imediatamente. Ele deixou, liberou o senhor? Liberou, disse que tem que procurar um neuro. Não, tem que internar o paciente e chamar um neurocirurgião imediato, porque esse paciente está correndo risco de vida. Esses tipos de dores de cabeça, pessoal, não tem jeito. Eles têm que ir para o pronto-socorro realmente, porque não tem como a gente fazer nada num ambulatório comum, num consultório particular, porque no consultório não pode ter medicação para dar intravenosa, não tem a menor condição. Então, a gente orienta o paciente para que ele vá para o pronto-socorro. Essas são as dores de cabeça que geralmente o paciente procura o PS, porque realmente são casos excepcionais. Fica aí que eu já volto, hein? O Fique por Dentro já vai começar. Especializada em diagnóstico por imagem, a Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados, valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes. Seus equipamentos modernos prezam pela excelência e qualidade nos exames realizados numa infraestrutura completa, visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários. Premium Diagnósticos por Imagem Unidades em Campinas, Jundiaí e Jaguariuna Você está assistindo Mania de Médico Apoio Cultural DIMED A melhor infraestrutura para acolher seus pacientes Grupo Amique de Comunicação Farmácia Criativa Fórmulas Premium Diagnósticos por Imagem Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Matéria Prima de Qualidade Processo de Manipulação Acompanhado por Farmacêuticos Especializados Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Valorizando a Vida Rua Coronel Afonso Esquina com a Fernando Prestes Itapetininga Fone 3271-2811 E WhatsApp 99760-9139 Compre também online CriativaFórmulas.com.br A DIMED é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem E oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos Uma equipe de especialistas altamente qualificada E infraestrutura informatizada e acolhedora A fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança Acesse agora mesmo DIMED.com.br E localize a clínica mais perto de você Clínica DIMED Se superando a cada dia Para fazer o melhor pela sua saúde Oi pessoal, está começando agora o Fique Por Dentro E você sabe Esse bloco é aquele destinado àqueles assuntos Que você gostaria Que eu falasse que você Manda através de carta Manda através de e-mails Entendeu? E saiu uma notícia muito interessante Que as pessoas Geralmente deveria ser no Deu ou na imprensa Mas as pessoas pediram para eu comentar Porque foi tanta gente ligando, passando e-mail Você vai dizer Mas como é que você consegue isso? Não, a gente tem uma rádio que a gente faz também Programa e as pessoas falam Ah, eu gostaria que você falasse de expectativa de vida Bom, então Pasmo em vocês A expectativa de vida passou para 75,8 Então nós ganhamos aí, segundo o IBGE Em torno de uns 3 meses Então devia ser uns 75 e 3 meses Se nós ganhamos de 3 a 5 anos Meses, né? Assim, então tá bom Porque em 2010 Era em torno de 70 anos Então ganhamos uns 5 anos aí De vida E isso é muito bom Mas aí algumas pessoas falaram para mim Doutor Estério Deixa eu perguntar para o senhor Como é que o senhor explica O fato seguinte Como é que tem gente chegando a 80 Tem vizinho meu que chegou a 90 Como é que o senhor explica? Espera aí que nós vamos explicar tudo isso, tá? Primeiro nós vamos dizer o seguinte Quais os estados que estão Esse dado dado pelo IBGE Ele diz respeito em torno de São Paulo, né? Sudeste E ganhou do Rio de Janeiro Que tá com o Rio, tá com 76,2 Quer dizer, as pessoas lá vivem um pouquinho mais, né? Um pouquinho menos do que a de São Paulo, né? Olha que coisa interessante, tá? São Paulo é 78,1, 78,2 E o Rio de Janeiro 76,2 Agora, qual a cidade que é a melhor que ganha de todo mundo? Santa Catarina é a cidade Que tem maior expectativa Mais ou menos 79 anos Mas se você não for a Santa Catarina, vai Porque as praias são lindas de morrer É um espetáculo Aliás, se você for no sul do país Você vê que realmente é um outro país, né? É tudo mais organizado É tudo mais limpo É tudo bem planejado Curitiba é planejado O Santa Catarina, então Tem um nível de vida Excelente, né? Agora você vai me perguntar E o outro lado Da Da moeda O outro lado Fim Da tabela Quem tá Adivinha? Pois é, meu amigo Maranhão É que tá com pior, né? Ele Tá com torno de 70 É Maranhão 70.6 anos Olha aí Depois Seguido de Do Piauí Tá? Rondônia E Rorana É óbvio, né? Então Por que que você vai perguntar? E por que que isso Acontece Essa discrepância? Ah, meu amigo É muito fácil de explicar, né? São O extremo norte Menor incidência De atendimento De área de saúde Menor concentração De renda Familiar Maior índice De violência Nessa região Distribuição De renda Pouco adequada Tá? Esses são alguns Dos fatores Que podem explicar Essa expectativa De vida Menor Uma senhora Me perguntou Eu tava fazendo Um programa de rádio Por que que o Rio de Janeiro Porque você há De convir comigo O seguinte Se A pessoa vive Na praia Ah, tem muito Menos estresse, né? Você viver em São Paulo É uma correria Parece que aqui Todo mundo só pensa Em ganhar dinheiro E por que que no Rio de Janeiro Por que que lá Perto da praia Apesar do Rio Por exemplo Perder pra São Paulo Por que que viver Perto da praia É melhor Muito fácil Falar isso Entendeu? Mais descanso A brisa Do mar O cara anda O cara não pode Por isso que a maioria Das pessoas Que se aposentam Vão pra Santos Posso entender isso Não é? Então No Sodeste É claro Que você vai ter Tem uma renda maior Tem uma distribuição De riqueza maior Tá? E você pode Conseguir É viver Um pouquinho melhor Em contrapartida Você Nessas regiões Você tem Uma violência Que não tem Cabimento, né? Você não consegue Tá certo? Pessoal Agora Tem outros fatores Que podem levar Você não me perguntou Mas Eu vou fazer A pergunta A você Por que Doutor Estérico Por exemplo No Japão Eu tô sabendo Que gente Que vive Até os 80 90 Até 100 anos Eu vou falar Daqui a pouco Pra você Espera um pouquinho Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Matéria-prima De qualidade Processo De manipulação Acompanhado Por farmacêuticos Especializados Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Valorizando a vida Rua Coronel Afonso Esquina Com a Fernando Prestes Itapetininga Fone 3271 2811 E WhatsApp 997609139 Compre também Online CriativaFórmulas .com.br Você está assistindo Mania de Médico Apoio Cultural DIMED A melhor infraestrutura Para acolher seus pacientes Grupo Amique de Comunicação Farmácia Criativa Fórmulas Premium Diagnósticos por Imagem A DIMED É uma empresa Que atua no segmento De diagnóstico por imagem E oferece exames De ressonância magnética Com equipamentos modernos Uma equipe de especialistas Altamente qualificada E infraestrutura informatizada E acolhedora A fim de oferecer A seus clientes Comodidade e segurança Acesse agora mesmo De med.com.br De med.com.br E localize a clínica Mais perto de você Clínica de Médio Se superando a cada dia Para fazer o melhor Pela sua saúde Oi pessoal Estou aqui para convidar vocês Para visitar o meu site O www.medicinaempauta.com.br Lá você vai conseguir Aquilo que sempre desejou Você vai clicar em torne-se associado E vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição Você vai estar ajudando Uma associação sem fins lucrativos E vai conseguir também Tirar todas as dúvidas Se você tiver paciente Ou parente com Alzheimer AVC Dor de cabeça Ou qualquer outro assunto Você também vai poder me ajudar E eu te ajudar Mantendo esse programa Adquirindo um livro Ou um DVD No meu site É fácil É só digitar www.medicinaempauta.com.br Especializada em diagnóstico por imagem A Premium conta com o corpo clínico De médicos radiologistas capacitados Valorizando a tecnologia A serviço de médicos e pacientes Seus equipamentos modernos Preza pela excelência e qualidade Os exames realizados Numa infraestrutura completa Visando sempre o conforto E o bem-estar de seus usuários Premium Diagnósticos por imagem Unidades em Campinas Jundiaí e Jaguariúna Oi pessoal Estamos de volta aqui E a pergunta Que todo mundo quer saber É o seguinte Como o Japão Países da Coreia Lá do Oriente As pessoas estão conseguindo Chegar a 90 110 anos de vida Parece o seguinte Que eles têm o elixir Da juventude Tem nada A razão São vários fatores Que eu vou enumerar Para vocês Primeiro deles Padrão de vida estável Do lado de lá Já se tentou Primeiro que está se investigando O que acontece Mas o que os cientistas Chegaram à conclusão É Primeiro fator Estabilidade De padrão de vida O cara sabe Se vai comprar uma casa Quanto ele vai pagar Ele trabalha a vida dele toda E ele sabe Que por exemplo Quando chegar Com determinada idade Ele vai poder se aposentar Podemos fazer isso Aqui no Brasil? Claro que não Nós estamos agora No momento Brigando para fazer Uma reforma Da previdência social Então esse é um primeiro fator Que nós realmente Quando chega assim A dizer Ah, aquele indivíduo Chegou a 80 anos Chegou a 90 anos Chegou a 105 anos Porque tem brasileiros Chegando a isso Tem idosos Chegando a isso Tá Então o primeiro É estabilidade Um planejamento Por exemplo Na Noruega Os caras têm Um planejamento Na Finlândia Que é um dos países Em que as pessoas São mais felizes No mundo Aqui nós não temos isso Segundo fator Que esse pessoal Que tem Tá chegando A 105 110 anos Eles têm Uma dieta Mais de frutas Menor ingestão De alimentos Tem uma dieta Controlada Enquanto aqui nós Por exemplo Pumendo igualzinho Um doido Descontrolado Não temos orientação Nenhuma Outro fator importante É a violência O Rio de Janeiro Por exemplo Perdeu para São Paulo Por causa Por causa Por causa de que? Por causa De crises Por causa Da violência Se fala Lá no Rio de Janeiro Que não pode sair Na rua Se bem que eu cheguei Eu fui esse fim de semana Lá no Rio de Janeiro E não vi tanta violência Que eles falam Tem nos morros Tem insegurança Tem Então a violência É um fator Que deixa O indivíduo chegar Há 70 80 anos É assalto A toda hora Na nossa cidade No nosso país Você vê notícias De agressão Segundo Terceiro passo Vamos lá É a questão Da educação Educação e cultura O indivíduo lá Tem uma educação Mais Para a harmonia Tem uma educação Mais Para Você Ajudar o próximo O que nós Aqui não temos O indivíduo lá Ele aposenta Mas ele Continua fazendo Alguma atividade Em prol Do seu vizinho Em prol Da criança Em prol Da própria Terceira itade Então Ele orienta Os outros Idosos Eles Doam Parte do dinheiro Deles Para desenvolver Determinada Atividade Nesses países Que nós comentamos O que nós Não temos Estamos começando Galgando ainda A fazer isso Outro fator Fundamental É que lá Ele tem Um planejamento De acabar Com o sedentarismo Que agora De um tempo Para cá Os governantes Resolveram Colocar Aparelhos De educação Física De exercício Em praças Aqui em Sorocaba Eu já vi Em Caieiras Em Franco Tem Para o indivíduo Se mexer Nós não fomos Feitos Infelizmente Para ficar Sentado Nós E não adianta Você dizer Que trabalha Igualzinho Um doido É fazer exercício Trinta minutos Por dia E eles fazem Lá Eles fazem Yoga Fazem todas Essas coisas Que acabam Eliminando Uma quantidade De substâncias Nocivas No organismo Se você Quer Agora Tem uma coisa Que eu preciso Dizer Para você Para terminar Pensar Vamos viver Até os 110 120 anos Você tem que entender O seguinte Também Nesses países O sistema De saúde Deles É de prevenção Então lá O cara sentiu No Japão Nos países Desenvolvidos O cara sentiu Uma dorzinha De barriga O cara já faz lá Uma endoscopia Faz os exames Todinho Para fazer um Ultrassom de abitone Para ver se ele tem Algum problema Algum tumor Faz exames Todos os exames De sangue Para ver se não tem Uma bactéria No intestino No estômago Causando Gastrite Está entendendo Então tudo isso Eles tem prevenção Se for no Brasil Não tem isso Agora Para você entender É o seguinte Você quer chegar Até o E também tem o seguinte Não fumam Diminui lá O tabagismo É combatido Aqui nós estamos Ainda galgando Para fazer Práticas Preventivas Para o cara Evitar o tabagismo Porque eu não tenho A dúvida Você vai chegar Velho Mas você vai Ter doenças Isso é óbvio Uma delas Inclusive Vai ser um projeto Para o ano que vem Que é a doença De Alzheimer As doenças Degenerativas Vão aparecer A diabetes A hipertensão Se você tiver Tudo isso Tem que ser Combatido Pessoal Pensa o seguinte Melhor fazer Igualzinho O Jim Morse Do Didó É melhor viver Até os 40 50 anos Mas viver Uma vida Sem medo Empreendedor Fazer tudo O que você quer Namore Vá ao cinema Porque esse negócio Também chegar Aos 110 anos Aos pedaços E você não fez Porcaria Nenhuma na vida Então é melhor Você ir embora Eu volto Eu volto daqui a pouco O modelo No império Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Matéria-prima de qualidade Processo de manipulação Acompanhado por farmacêuticos especializados Criativa Fórmulas Valorizando a vida Rua Coronel Afonso Esquina com a Fernando Prestes E Tapetininga Fone 3271-2811 E WhatsApp 997609139 Compre também online CriativaFórmulas.com.br Você está assistindo Mania de Médico Apoio Cultural DIMEDE A melhor infraestrutura para acolher seus pacientes Grupo Amique de Comunicação Famácia Criativa Fórmulas Premium Diagnósticos por Imagem A DIMEDE é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem E oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos Uma equipe de especialistas altamente qualificada E infraestrutura informatizada e acolhedora A fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança Acesse agora mesmo DIMEDE.com.br E localize a clínica mais perto de você Clínica de Médio Se superando a cada dia Para fazer o melhor pela sua saúde Oi pessoal, estou aqui para convidar vocês Para visitar o meu site O www.medicinaempauta.com.br Lá você vai conseguir Aquilo que sempre desejou Você vai clicar em Torne-se associado E vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição Você vai estar ajudando uma associação sem fins lucrativos E vai conseguir também tirar todas as dúvidas Se você tiver paciente ou parente com Alzheimer, AVC, dor de cabeça ou qualquer outro assunto Você também vai poder me ajudar e eu te ajudar mantendo esse programa Adquirindo um livro ou um DVD no meu site É fácil É só digitar www.medicinaempauta.com.br Especializada em diagnóstico por imagem A Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados Valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes Seus equipamentos modernos preza pela excelência e qualidade Com os exames realizados Numa infraestrutura completa Visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários Premium diagnósticos por imagem Unidades em Campinas, Jundiaí e Jaguariúna Oi pessoal, estamos de volta no Deu na Imprensa Como você sabe, o Deu na Imprensa é um bloco que aqueles assuntos que saem em jornais, rádio, televisão E você gostaria que um médico com formação jornalística desse opinião Não vale aqueles programas lá que fazem em várias televisões em que o apresentador comenta e dá a opinião dos grupos comerciais Não vale Então tem que ser dado para um médico com formação jornalística Esse é o nosso mote, entendeu? É opinar sobre aquele assunto E o nosso tema hoje é O governo anunciou, claro que por pressão das entidades médicas A criação de novos cursos de medicina Olha que beleza As entidades médicas, CRM, Conselho Federal de Medicina E a AMB, Associação Médica Brasileira Eles conseguiram, através de lobby, suspender a criação de novos cursos médicos Por que isso está acontecendo? Como você sabe, há uma grande crítica à qualidade dos nossos médicos Está muito ruim, né? Médico brasileiro é uma porcaria O médico brasileiro é muito bom Tem as suas ovelhas negras Mas a realidade é que o nível segundo CRM Através de uma famigerada prova Que obriga o médico a fazer no final do curso Eles estão vendo que os resultados cada vez mais Anualmente está piorando A nota está caindo Ou seja, o cara sai da faculdade com pouco conhecimento Por que também que essa vai bloquear essa criação? Eu preciso deixar claro que as entidades mantenedoras de faculdade de medicina As grandes universidades particulares Já estão entrando com recursos que não concordam, entendeu? Não concordam com o bloqueio da criação Inclusive, está tendo no Brasil Atualmente tem 298 Não, tem 35 escolas que estão para serem abertas E no Brasil hoje tem 298 escolas médicas É médico que não acaba mais Que sai anualmente no mercado de trabalho Aí você pergunta para mim Isso é bom ou é ruim, doutor Stéber? Meu amigo, então vamos por parte Vamos por parte Vamos entender o seguinte Todo esse contexto de criação de novos cursos de medicina Não é novo O país continental, como o Brasil Tem que continuar abrindo o curso de medicina Outro fator importante levar em conta é o seguinte É o fato de o seguinte O cara vai abrir uma escola de medicina Ele leva um certo tempo Ele mantém, prepara um planejamento Um projeto e manda para o Ministério da Educação Isso leva 10, 20 anos Só que isso fica mofando O cara tem que fazer lobby com deputado Tem que ver quem vai ser o ministro da bendita educação A parte da educação para conseguir o aval Que é feito de vários testes, coisa e tal Um fator importante a ser discutido é o seguinte É se essa escola tem o hospital escola 99% quando pede o programa não tem o bendito hospital escola E aí o CRM pega no pé O Conselho Federal de Medicina pega no pé A MB pega no pé Porque acha o seguinte O cara leva os acadêmicos todos Monta, faz um vestibular Cobra-se uma fortuna E o cara não tem hospital escola para trabalhar Isso também depende Se você for ver algumas escolas Eles têm um método americano Acho que vocês já veem Tem faculdade, que eu não vou dizer o nome Que eles têm boneco O boneco só falta falar Parece gente Então o cara vai lá, aplica Então tem um detalhe importante Se acontecer alguma coisa O boneco morre Morre o ser humano Esse é um detalhe importante Mas voltando aqui o X O X é o hospital escola Então tem que ter hospital escola Senão não pode abrir E é isso que eles pegam Outro fator importante a ser destacado aqui É se esses alunos Quando saem estão preparados adequadamente Então com a quantidade de escolas que estão abrindo Vão abrir 35 anos Essas não tem como o governo Esse novo projeto Que está sendo levado Esse parecer que está sendo levado ao presidente Temer Que vai receber uma pressão dos deputados Adoidado para não assinar esse projeto de lei Ele vai ter que pensar direitinho Porque o conselho também vai estar junto lá em cima O que que acontece? Você deve imaginar o seguinte Isso saiu Isso é uma resposta também Tem que ser discutido Desde o mais médico Você lembra do mais médico? Da dona Dilma Rousseff Dona Dilma Rousseff fez um projeto Dizendo o seguinte A partir de agora Eu vou fazer um contrato Com a organização Pan-americana de saúde Trazendo médicos estrangeiros para cá Por que que dona Dilma Sua excelência Falou isso Que graças a Deus já foi Ela disse isso pelo seguinte Porque estava faltando médico Nos hospitais O médico não quer atender na rede pública O médico não quer ir para a Rondônia Não tem médico no Mato Grosso Não tem médico na Amazônia Não tem médico nem aqui no interior de São Paulo Então ela A preço de ouro O cara vem para cá O cubano, o argentino Mais cubano, né? Porque eles não tem nada a perder Não sabe muito menos Que a gente, né? E o que que acontece? Ganham mais O governo tem que pagar Para o governo cubano Tá certo? Pessoal, espera um pouquinho Que eu já volto Para conversar sobre isso A Dimed é uma empresa Que atua no segmento De diagnóstico por imagem E oferece exames De ressonância magnética Com equipamentos modernos Uma equipe de especialistas Altamente qualificada E infraestrutura informatizada E acolhedora A fim de oferecer aos seus clientes Comodidade e segurança Acesse agora mesmo Dimed.com.br E localize a clínica mais perto de você Clínica Dimed Se superando a cada dia Para fazer o melhor pela sua saúde Você está assistindo Mania de Médico Apoio cultural Dimed A melhor infraestrutura Para acolher seus pacientes Grupo Amic de Comunicação Farmácia Criativa Fórmulas Premium Diagnósticos por imagem Especializada em diagnóstico por imagem A Premium conta com o corpo clínico De médicos radiologistas capacitados Valorizando a tecnologia A serviço de médicos e pacientes Seus equipamentos modernos Preza pela excelência e qualidade Os exames realizados Numa infraestrutura completa Visando sempre o conforto E o bem-estar de seus usuários Premium Diagnósticos por imagem Unidades em Campinas, Jundiaí e Chagariuna Oi pessoal O meu convite hoje é especial Para você da cidade de Caieiras Franco da Rocha e Francisco Morado O nosso site já está no ar O www.medicinaempauta.com.br Se você quiser me ajudar E nós podemos fazer um grande projeto de saúde Você clica lá em tornar-se associado Segue todos os passos E você vai ter a partir de agora Um médico 24 horas para responder E te dar orientações a respeito de saúde Além disso, no meu consultório Você vai poder passar em consultas Pela tabela AMB Em Franco da Rocha a mesma coisa E em Francisco Morado a mesma coisa Gente, você agora não pode reclamar mais Você tem um dispositivo Em que eu te ajudo E você me ajuda É só clicar no site Um abraço pessoal Criativa Fórmulas Matéria-prima de qualidade Processo de manipulação Acompanhado por farmacêuticos especializados Criativa Fórmulas Valorizando a vida Rua Coronel Afonso Esquina com a Fernando Prestes E Tapetininga Fone 3271-2811 E WhatsApp 99760-9139 Compre também online CriativaFórmulas.com.br Oi pessoal, estamos de volta no Deu na Imprensa E nós estamos falando sobre a notícia que vai ter um parecer para o presidente tem avaliado o fechamento de escola E nós estamos falando sobre o porquê que está inserido a abertura de tanta escola de medicina Nós dissemos muito bem, disse que começou na época do governo da Dilma Que disse que não tinha médico no Brasil e havia uma pressão dos governos estaduais e municipais Principalmente do interior do país Ela promulgou a lei do Mais Médico Permitindo, sem prova O cara vem para cá, né? E entra aqui E pasme em vocês, hein? Quando você passar com um médico cubano, ele não tem licença para trabalhar O Ministério da Saúde, passando por cima de tudo Deu um número, uma licença especial para o médico cubano trabalhar A gente quer que acabe logo com isso Então, deixou o fato o seguinte Está faltando médico no país Isso é verdade? Mentira Não está faltando médico no Brasil Até pela Organização Mundial de Saúde Nós temos mais médicos Por 100 mil habitantes do que qualquer outro país Nós estamos no mesmo nível Agora, de outro lado, você vai perguntar Doutor, e o senhor é a favor ou não que pare a entrada de... Da criação de novos cursos de medicina Vou explicar para vocês Porque isso é um pouquinho mais complexo Primeiro Da parte das entidades médicas, eu concordo em termos Nós temos que parar um pouco de abrir escola e sentar todo mundo Para conversar como é que está sendo feito o ensino O melhor seria que os alunos na faculdade de medicina Eles tivessem uma avaliação nos primeiros dois anos No final dos dois anos No quarto ano de medicina Então, aí, teria quais as queiras que estão em condições E no sexto ano Agora, taxar também que todos os alunos da faculdade de medicina estão errados Eu não concordo Aí é responsabilizar o pequeno E não responsabilizar o grande Que é o ensino fundamental O colegial E o próprio ensino da faculdade de medicina Se está de acordo com as necessidades do aluno Se tem toda a aparelhagem A formação desses professores Uma parcela significativa É horrorosa Está entendendo? Ruim pra caramba É preciso deixar bem claro isso Outro fator a levar em conta É o hospital escola realmente Mas esse pormenor Que o governo Que as entidades médicas Exigem E toca na ferida Eu acho elementar Porque a faculdade de medicina Pode fazer simplesmente Um convênio Com um hospital E transformar ele em um hospital escola E colocar os professores lá Pra acompanhar Eu não vejo problema nisso Antigamente tinha um internato Agora eu não sei nem como funciona Esse é um detalhe importante A ser discutido Em contrapartida Eu também se fosse Do Ministério da Educação Eu veria, por exemplo Aonde seria instalada Essa faculdade de medicina Na capital de São Paulo Pra que mais faculdades de medicina? Tem a Santa Casa Escola Paulista de Medicina Entendeu? Tem a Uninove Tem a FAM Faculdade de Medicina É muita escola de medicina Por que não em cidades Que tem uma população maior E que poderia concentrar o médico lá? Sei que agora que o Mundo Nordeste Também vai ter A abertura dessas 35 escolas Que nós falamos Vai ter algumas pra lá Então assim eu acho interessante Pra que justifique a abertura da escola Quanto também o argumento do governo De abrir escola Porque não tem médico Também é mentira A distribuição do médico do Brasil É muito mal feita Tá todo mundo concentrado no Sudeste Por que? Porque aqui é mais desenvolvido Porque se você, por exemplo Desloca um médico Pra ir pro Nordeste Pra lá pra uma cidade do interior O médico não vai ter acesso Ao laboratório O médico não vai ter acesso A, por exemplo Ao hospital Pra internar seus pacientes Entendeu? Isso tudo Cria um obstáculo Pro médico Fazer o seu trabalho Aí você vai perguntar Por que que o médico cubano Ele vai pra esses locais Ele vai porque ele é obrigado Porque ele não tem nada a perder Porque aí ele conhece uma brasileirinha Dá aquela olhadinha Dá uns beijinhos nela Faz isso que você tá pensando E depois pede a licença Pra morar aqui no Brasil É óbvio Aí ele continua ganhando Seus 10 mil reais E pasme você Aí ele tem dois dias Pra descansar Olha só Dois, três dias Pra descansar Tem semana Por exemplo Que ele pode parar Porque ele vai estudar mais Vê se o médico brasileiro Tem porcaria nenhuma Entendeu? O médico brasileiro Tem que trabalhar De segunda a sábado Ralar e depois Ir pra casa Estudar Você vai dizer Então qual é a solução final Vamos pegar o aeroporto Vamos pegar a primeira saída Pegar com bica E vamos pros Estados Unidos Vamos pra Cuba Vamos não Vamos aprender a votar direito Vamos aprender a exigir nossos direitos E vamos deixar as escolas serem abertas Com critério Pessoal Muito obrigado Pela atenção de vocês Um abraço A todas as cidades Tem muita gente Me assistindo A gente acha que não Pessoal não vai Tá Tem muitos pacientes Meus assistindo Tem gente de São Paulo Assistindo o programa Então um abraço A todos vocês E que Deus nos proteja sempre Tchau pessoal Você assistiu Mania de Médico Apoio Cultural De Med A melhor infraestrutura Para acolher seus pacientes Grupo Amic de Comunicação Farmácia Criativa Fórmulas Premium Diagnósticos por Imagem Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Matéria-prima de qualidade Processo de manipulação Acompanhado por farmacêuticos especializados Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Valorizando a vida Rua Coronel Afonso Esquina com a Fernando Prestes Itapetininga Fone 3271 2811 E WhatsApp 997609139 Compre também online CriativaFórmulas.com.br A Dmed é uma empresa Que atua no segmento De diagnóstico por imagem E oferece exames De ressonância magnética Com equipamentos modernos Uma equipe de especialistas Altamente qualificada E infraestrutura informatizada E acolhedora A fim de oferecer A seus clientes Comodidade e segurança Acesse agora mesmo Dmed.com.br E localize a clínica Mais perto de você Clínica Dmed Se superando a cada dia Para fazer o melhor Pela sua saúde Especializada em diagnóstico Por imagem A Premium conta Com o corpo clínico De médicos radiologistas Capacitados Valorizando a tecnologia A serviço de médicos E pacientes Seus equipamentos modernos Preza pela excelência E qualidade Dos exames realizados Numa infraestrutura Completa Visando sempre O conforto E o bem-estar De seus usuários Premium Diagnósticos Por imagem Unidades em Campinas Jundiaí E Jaguariuna O mais completo Programa de varejo Automotivo da região Está na TVR Aqui você encontra As melhores ofertas De carros Motos Acessórios E serviços Quer comprar Vender Ou equipar O seu carro Aqui está a oportunidade TVR Auto Diariamente Aqui na TVR